Novo era games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui, começando mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês E hoje galera, trazendo aí mais uma corridinha aqui no PS4 com o Dato, fala aí Dato Fala galera, beleza? Vamos lá, mais uma corridinha aqui com o Michael Boyola E também temos aqui o Dinata, fala Dinata E aí Dato, e aí galera? E aí Michael? Fala aí, fala aí Eu ia apresentar o Dinata, mas o Dato apresentou né galera, mas tá tudo bem Dinata tá aí também, também tem um, o mais querido de todos Estou aqui, querendo a caixa em mim aqui Shakiro Eu sou o Shakiro, moleque Pô, já entrei errado já mano É, aí, aí, aí Pô, tem uns bagulho explodindo aqui Porra, que caralho, amigo Ah, filha da puta Eu só tô aqui pra secar vocês mesmo Ai, bosta Ah tá, e também temos o Lusca, desculpa Lusca Vai, 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 vai Tô fazendo sincero, cara Tô fazendo sincero Tô fazendo sincero Não, mas Não, mas o melhor que você perca, cara Você é meu amiguinho? E já é meu amiguinho Aí, dá, tem outro Pedro aí querendo ganhar da gente É o Pipo? É o Pipo? Não, não é o Pedro Pipo não Esse aqui é o HB O Bião ficou louco com ele Os caras que nascem com o Pedro, eles têm alma vendida, né véi? Caralho Agora, agora, ó É bom Jogar com o Dato, com o Dato é bom Agora, com o Bião não tem preço, véi Na moral O Bião é pró demais, véi O Bião, ele é muito chorão Ele é showmaster, né Caralho, véi O Bião não sabe nem esconder o carro, véi Vai se foder Ah, é Ano de GTA, mano Caralho, véi Caralho Vamos ver quem tá na frente Ó, ele tá na minha frente, véi Carinha, explodiu, Master, Master, Linda, Master Que isso? Por que que eu explodi? Não entendi nada agora Jogo ladrão do caralho É pra mim passar Porque eu tô secando você Porra, que caô, véi Ai, droga Não entendi nada dessa explosão Entrei todo zumbado no bagulho Nossa, dá pra o Dato ali, véi Dá pra tá agarrada ali, véi Porra, vai se ferrar, véi É só eu falar que vocês se dão mal Mentira que o carro travou aqui Ah, vou ter que restaurar Se eu soubesse que ia ter que restaurar Caralho, véi Eu não consigo virar o carro no alto É impressionante Se eu soubesse que eu tinha que ir restaurar Eu tinha restaurado faz tempo, véi Mentira, tava em segundo, véi Aí Já tô em sétimo, cara É porque eu tô aqui, cara É porque eu tô aqui Tô em quarto, véi Porra, bicho Droga Porra, bicho Tô em sétimo de sete, né Agora que eu vi Só tem sete cara aqui Eu tô em último só Aqui, ó O Dinata daqui, véi O negócio do Dinata é BMX, véi O volante dá com ele, não O Dinata é barbeiro, né Ó Tô na cola Tô chegando Meu histórico aí, né Última Mô, só passei direito, véi Obrigado, mó Obrigado O Dinata O Dinata, o Dinata O Dinata tem jogado Caralho Agora o Dinata tem jogado com os caras O comando dele, ele que eu não comando Chamado a pai É só a galera que tem deficiência mental Por isso que ele ganha dos caras Ô louco Jogando contra a pai, véi Vou ganhar aqui também, enfim Não, mas aqui é porque eu tô gostando Mano, tem um pernilogo desgraçado Que ele chupou um litro e meio de sangue meu Se ele cuspir no chão, véi Se ele cuspir no chão, véi Parece que fiz uma chacina aqui Vai se fuder, cara Roda, roda, Roda Roda, roda, roda Rodando, rodando Olha o Dinata pulando Olha o Dinata pulando ali, ó Olha o Dinata pulando ali Vai, caralho Vai, 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 vai O Dinata virado aqui, hein Porra Ai, cara, errei, porra Eita Ah, não Já tô em sétimo de novo Como isso, véi Meu carro explodiu, véi Não, não, não Vai, carro Vai, carro Desgraçado Filho do capeta Desvira, diabo Mano, é muito ruim, véi Você tá em quarto Do nada Já tá em sétimo de novo Ah, não, eu tô em quarto Desgraça Vai que eu tô em quarto Vai que eu tô em quarto Você tá em comissão, Michael Cara, o carro não é pra explodir daquele jeito, véi Eu tô em sétimo, cara Eu não queria dizer não Mas eu vou ganhar nesses caras de novo Não tem Sétimo, mano Ganhado o Michael Cocô Ah, balanço esquerdo, mano A dança da linguinha Eles só passaram aí porque Meu controle tá com dals, véi Segura, Michael Cocô Dessegura, Michael Cocô Passou direto, Dinata É dois ruis, véi Cara, vem a câmera do pato Olha lá, olha lá Nada passou direto Não, mano Meu controle fica travando Está posto Descontrole, véi Ele errou a entrada ali Pra fechar a corrida Tá de sacanagem Repete o número de Naterrano Repete aí, repete aí Vou botar pra repetir Então, galera É basicamente isso Se você gostou Deixa aquele like favorito Pode dar na avaliação E na divulgação As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Para que você não possa perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA Para nós fazermos parte Queria agradecer a presença de todos Valeu, Michael Dá seu tchau aí, moleque Dá seu tchau de nata Fica à vontade aí, meninas Valeu, galera Valeu de nata E é nóis Falou Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Falou, meus patos Boa tarde